Eita porra! Tá saindo da jaula o morto, pô! BIR! BIR! Oi Radz aqui, cá estou eu trazendo mais um vídeo de Dark Souls 3 pra vocês E dessa vez, um dos pedidos aqui esperados bastante Que são as melhores piromancias do jogo Essa arte do fogo aí, pra gente queimar geral Taca fogo no amiguinho, taca fogo em todo mundo, taca fogo nos chefes E eu separei aqui pra vocês as que eu mais gosto e as que dão mais dano Eu testei piromancia por piromancia e vi qual que tem mais vantagem de você usar E qual que tem mais dano Eu trouxe apenas uma piromancia aqui, que é uma piromancia útil Que não causa dano, mas é muito útil E vocês vão ver conferindo comigo aqui na lista Antes de começar o vídeo aqui, eu quero pedir o seu like aí Porque esse tipo de vídeo dá um trabalhinho danado de fazer Então, já deixa seu like aí, boladão É nóis Primeiro a gente vai precisar de dois NPCs que são necessários Para a gente poder entregar alguns tomos E conseguir comprar essa espiromancia O primeiro NPC é o Cornix Que você encontra ele lá no assentamento dos mortos-vivos Vocês já estão vendo aí no vídeo de fundo E então você vai viajar para a terceira fogueira dessa parte Que se chama parte de baixo do penhasco E conforme vocês estão vendo aí no fundo Você vai ter que virar a direita saindo dessa fogueira E chegar na espécie de telhado de umas casas Vai passar por um corredorzinho Se livra desses inimigos aí chato E mais adiante você vai encontrar um NPC preso numa gaiola Basta você conversar com ele e falar que você quer aprender piromancias Que ele vai automaticamente para Faridim Shrine Quero aprender algum tempo Ah! A maior parte de baixo Para reiterar o prazer Ali em frente Subindo o telhado E fazendo o caminho todo pelas escadas Você vai chegar num corredor E no final desse corredor à esquerda Você vai encontrar a chave Para ter acesso de onde a Carla está trancada Volte para a mesma fogueira Inicialmente da capital profanada Só que ao invés de a gente avançar A gente vai voltar para o caminho de onde a gente veio Que é lá no calabouço de Littrill Indo em frente e chegando naquela parte de baixo Ledo do calabouço de Littrill Que é onde tem aqueles bichinhos que ficam tirando seu HP Chatos pra cacete Você vai entrar na cela dela Que é conforme vocês estão vendo aí no fundo Vai abrir a cela e vai conversar com a Carla E vai oferecer ajuda a ela Oferecendo ajuda a Carla Ela automaticamente vai viajar para Faridim Shrine E lá você vai poder comprar também As magias e piromancias que a Carla vende Explicado esses NPCs Agora vamos ao que interessa Que são as nossas magiazinhas aqui De piromancia Vambora E a primeira piromancia Que abre aqui a nossa lista É o arco flamejante de cartos Ela simplesmente bufa a sua espada com fogo Aumentando bastante o dano dela Conforme vocês estão vendo Eu lutando aí com carinha Eu dava um dano muito fraco E quando eu bufava a espada O dano simplesmente aumentava Numa quantidade bem considerável Você compra Essa piromancia Lá com Cornix Que foi o que a gente liberou lá no começo do vídeo Entretanto você vai precisar Do tomo de cartos Pra você conseguir esse tomo Você vai ter que viajar Para a fogueira dos vigilantes do abismo E você vai entrar Na catacumba de cartos Chegando na catacumba de cartos Você vai virar a esquerda E depois a direita Onde tem uma ponte E nessa ponte Você vai cair Numa plataforma A esquerda Você já vai visualizar O item ali em frente Só pegar ele Toma cuidado com os esqueletinhos E assim Você vai conseguir O tomo de cartos Para poder entregar ao Cornix Entregando esse tomo Você simplesmente Pode comprar A magia dele E se aproveitar Desse buffer de espada Essencial Para qualquer luta de chefe PVP Quando de repente Um monte difícil de matar Essa magia aí Vai ser bem Essencial Para você mesmo O próximo aqui Não é uma piramancia De dano É uma piramancia Essencial para você Cara Ela não causa dano Mas ela vai te ajudar muito No jogo Ela se chama conformidade Ela serve para você poder Meio que enfeitiçar Um inimigo E fazer ele lutar Por você Você pode fazer várias coisas Com essa magia Você pode enfeitiçar ele E matar ele enfeitiçado Que ele não vai te atacar Ou se tiver muitos inimigos Na área Você pode enfeitiçar ele Fazer ele lutar Com outro inimigo Os dois vão ficar muito fracos E no final você pode matar os dois Ou esperar um morrer E matar o outro Essa magia vai te ajudar muito Inclusive para poder farmar Que eu até mostrei No meu vídeo de farm Eu citei mais ou menos Essa magia E ela é muito muito Essencial mesmo Infelizmente ela não funciona Com todos os monstros Teve monstros que eu tentei usar E eu me ferrei e morri Mas ela funciona Com uma grande parte de monstros E essa skill Você compra ela com a Carla Só que você vai precisar Do tomo da Quinlana O tomo da Quinlana Fica lá na catacumbas de cartos Você vai viajar para a Fogueira Ruínas do Demônio Você vai seguir todo esse percurso Que você está vendo Fazer aí Eu vou acelerar um pouquinho o vídeo Porque o percurso É um pouquinho longo Mas não é tão difícil de entender Inclusive ele já até apareceu Aqui nos vídeos meus E você vai Simplesmente seguir esse caminho aí Vai entrar num corredor Você vai ver um ratinho em frente Você vira a direita Não é para ir na direção do rato E conforme você vira a direita Vai ter uma parede na sua frente Essa parede é invisível Só atacar essa parede Seguir em frente E virar a esquerda Você vai ver lá Uma aranha morta Que é a Quinlana Porque é jogo Dark Souls 1 Triste E você vai pegar o tomo de piromancia Da Quinlana Entregando para a Carla Você vai poder comprar A conformidade dela E Use muito essa magia Próxima piromancia aqui da lista É a Chama Sagrada Essa piromancia Ela requer que você fique um pouco perto do inimigo Para poder acertar Entretanto Ela é a piromancia que mais causa dano Entre todas as piromancias do jogo O único problema dela É que em certos tipos de inimigo Você não vai conseguir usá-la Porque tem alguns inimigos Que eles são muito rápidos Atacando Eles não dão muito tempo para você Usar essa magia E ela precisa que você fique perto do inimigo E ela ainda tem um delayzinho Para você poder usá-la Entretanto Ela é muito boa E principalmente Contra inimigos que usam escudo Porque ela simplesmente ignora o escudo Que o inimigo está usando Contra os inimigos que usam escudo Essa skill aí Vai ser excelente para você Para você conseguir essa piromancia Você vai ter que ir lá para catacumbas de cartas novamente E você vai fazer parte daquele caminho Que eu mostrei para vocês Para você pegar a piromancia da Aquilana Com a única diferença Que quando você chegar naquele ratinho Em vez de você quebrar a parede invisível na frente Você vai virar a esquerda Depois da direita descendo uma escada Virando a direita você vai ver um ratão Ignora ele e vira a esquerda Desce mais um punhado de escada aí E você vai chegar naqueles bichinhos Que ficam soprando fumaça Eu até mostrei esse local para vocês É onde você mata aquele sorig Aquele guerreiro para você dobrar a fumê E matando ele Lá para o canto esquerdo Bem na lava Vai ter a magia para você pegar Se você tiver pouco HP Você tenta ir correndo E ir enchendo com extras flash Entretanto tem uma skill de piromancia Que diminui o dano que você toma de fogo Você pode comprar ela Eu não lembro se é do cornex que vende Acho que é o cornex que vende ela Você pode comprar essa piromancia E pegar com mais facilidade É uma excelente magia E vai te ajudar bastante no jogo Eu garanto para vocês E o próximo aqui da nossa lista É o orb de fogo do caos grande Nossa, nome gigante né E essa magia Ela é um orb de fogo que você ataca de longe E além dela causar o dano de acertar no inimigo Ela fica com uma poça por um tempinho no chão E essa poça dá mais dano nele ainda Então ela chega a dar um dano duplo no inimigo O que faz ela ter um dano excelente Se você acertar as duas de uma vez Ela é boa também contra grupos de inimigos Claro Porque você vai ter aquele dano da magia E ainda vai ter a poça no chão em área Que vai atacar todos os inimigos Ela é uma magia excelente Pro pvp também ela é legal pra caramba Porque você ainda tem a chance De o inimigo pular na sua lava E você consegue ela na quarta fogueira da catacomba de cartos Que se chama anticâmara do antigo rei Fica bem pertinho dessa anticâmara mesmo Assim que você sair e virar a esquerda Lá no final você já vai ver um item brilhando Pra você pegar Esse daí é o tomo da piromancia de Izalith Que a gente vai precisar pegar e entregar Lá pro Cornix em Firelink Shrine Pra você poder comprar essa magia aí maravilhosa E muito boa A próxima magia aqui é o Orbe de Fogo Negro Ela é uma skill dark Só que é uma piromancia Que dá um dano no inimigo Como um Orbe de Fogo normal Só que o dano dela é bem maior Principalmente se o inimigo tiver fraqueza Conta o dano negro Você pode até usar essa no Nameless King Por exemplo Que ele tem fraqueza contra Dark E os inimigos que também tem fraqueza contra Dark Ela é interessante você usar Você consegue ela quando você chegar No Alto Lorde Volnir Dentro da área do chefe mesmo Vai ter um item brilhando Antes do chefe aparecer E aquele lá é o tomo que você vai ter que pegar Pra poder entregar a Carla Que vai vender pra você essa piromancia Você pode combinar essa piromancia Com as outras piromancias de ataque de longe E causar um dano massivo no inimigo Excelente cara Piromancia muito bom Muito bom mesmo E a última piromancia aqui da nossa lista É o vestígio do berço do caos Essas que você consegue matando aquele chefe opcional Que tem na cartacumba de cartos Que é aquele demôniozão de fogo Pega a alma dele Transpõe nessa piromancia aí Essa piromancia parece aquela shuriken gigante do Naruto É um gigante Tem uma rodela aí Que taca de longe também Assim bem parecida com um orbe negro Que causa um dano muito bom também no inimigo Eu vejo muita gente usando essa skill no PVP Junto com a orbe de fogo do caos Ela é uma piromancia que você pode combinar Com as outras piromancias Que fica com um dano muito bom também É uma das mais fáceis de conseguir aqui Visto que você só precisa matar um chefe E não precisa ficar aí procurando tomos Bem Esse daí foi o vídeo das piromancias Eu espero que vocês tenham gostado Se você conhece alguma piromancia que você acha melhor Que eu não falei aqui no vídeo Deixe aí nos comentários Você aí que tá vendo o vídeo também Quer conhecer mais piromancias Não deixe de ler os comentários Que às vezes o pessoal posta aí Algum comentário interessante Alguma piromancia interessante Que eu não citei aqui no vídeo E vai te ajudar Às vezes você só lendo os comentários Beleza? O nosso vídeo ele fica por aqui Deixe seu like aí Porque esse tipo de vídeo Dá um trabalhinho de fazer O link do Facebook e do Twitter Está na descrição Segue lá Curte lá Beleza galera Valeu falou E até nosso próximo vídeo Tchau 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 Tchau